Estava agora no ônibus e surgiu um debate entre as pessoas de um problema recorrente das igrejas evangélicas. Uma irmã estava falando sobre umas outras irmãs que estavam acusando... Estavam acusando ela de que iria para o inferno, que estava em maldição e tudo mais, que era amaldiçoada. Deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos viver o verdadeiro evangelho. O evangelho do amor, do perdão. O evangelho de dar a outra face, de ajudar o próximo. Quando você aponta um dedo para alguém, principalmente para definir que ela vai para o inferno, não é Deus te usando, não. Com certeza não é Deus te usando. É um demônio te usando para você ficar acusando os dois, perseguindo as pessoas, amaldiçoando as pessoas. E esse um dedo que você aponta, tem mais três que voltam para você, mais três que vão lá te procurar, viu? Então, cuidado! Cuidado!